O que é o professor? 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 não existe discordância, será que não existe nada diferente, será que nada pode ser melhor, será que tem que ser todo mundo pensando da mesma forma, progressista, conservador, todo mundo pensando da mesma forma, todo mundo foi capaz de fechar a porta para a educação, para os professores, ouvir dialogar faz parte da obrigação, faz parte do dever, dizer sim não, eu posso até não concordar, eu tenho o direito de não concordar, agora ouvir, participar, discutir, isso é fundamental, então aquele que se desenvolveu no diálogo não foi capaz de dialogar com os educadores, e como que você se dá, que tipo de conceito você passa para a sociedade se você não é capaz de dialogar com a educação, então é isso, a gente vai para esse processo simplesmente para dizer para vocês o seguinte, ou para a cidade, não dá para ser assim, pode ser muito melhor, ah, mas você fez ou não fez, anota o que a gente fez nos períodos de quatro anos e vê o que foi feito na verdade, uma obra icônica, a Ponte da Barra icônica, 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 a Norte Sul, a duplicação, icônica, o mercado de peixe, icônico, os dois, o hospital Irmãs do Horto, icônico, 26 escolas, icônico, sabe por que ninguém nunca falou nada? Porque a gente nunca fez comunicação, porque não tinha dinheiro para fazer isso. A gente precisava, essencialmente, cuidar daquilo que era fundamental, o salvo de educação, quem é pai de família sabe disso, todo pai de família, toda mãe de família, a primeira coisa que ele prioriza é a educação e a saúde do filho, depois ele pensa em festa, todo pai, todo trabalhador, toda mãe, todo pai, o primeiro que prioriza aquilo que é fundamental para a vida do seu filho, o papai dizia o seguinte, meu filho não tem nada para lhe dar não, minha herança é a educação, todo pai trabalhador falou isso para o seu filho, e hoje a gente vê uma cidade que tem inúmeras oportunidades não valorizando aquilo que é fundamental para a vida de todo mundo. De novo, bate na porta do HPM, bate nas ruptas e você vai ver criadouro de mosquito, você vai ver uma desorganização infinita, até o parquinho que eles cantaram em prosa e versos foi tirado do HPM porque o parquinho era incompatível com o espaço de pediatria, que mandou tirar o Ministério Puro. mas é isso, a gente vem só para dizer o seguinte, não dá para ser assim, não dá para todo mundo falar a mesma voz, não dá para todo mundo concordar com tudo, Macaé, do ferroviário, do pescador, do professor, do petroleiro, não pode aceitar um desafio desse, não pode aceitar uma situação como essa, não dá para a gente ficar quieto, calado, achando que para essa banda toda um único maestro é capaz de organizar. Então precisa ter democracia, precisa ter mais pessoas, mas precisa acima de tudo ter empatia, se colocar no lugar do outro. Isso é o que a gente faz, aliás a gente sabe fazer duas coisas na verdade, a primeira coisa é trabalhar. Então de todos os vícios, de todas as falhas, que não são poucas, uma delas é trabalhar o tempo todo, inclusive hoje. Então eu quase abri mão da convenção porque tinha que trabalhar, tinha que trabalhar porque tinha que encontrar o meu trabalho. É ele que sustenta a minha família, é ele que me fez chegar aqui, ou você acha que eu nasci, aspas, candidato? Eu nasci na Casa de Chorviário, daí eu fui estudar no Irene Merelles, no Matias Neto, no Viz, na Escola Técnica, faculdade, virei médico. 99% do que eu tenho da medicina, não é financeiramente não, é carinho, é respeito pelas pessoas. Dinheiro, enfim. Então, em momento algum eu abro mão da medicina, em momento algum eu abro mão do médico, eu preciso ser, para depois eu ser qualquer coisa. Então eu queria agradecer a todos vocês, dizer que a candidatura do PDT com muito orgulho está de pé. Eu não esperava nunca... Eu não esperava nunca... Eu não esperava nunca... Eu não esperava nunca... E a gente está firme. Pedi desculpa, Zé Leopoldo, porque eu não fui em Conceição, porque Vitão, que é o meu advogado maior, falou que eu fiquei esperando o Vitão, o Vitão esperando e a gente acabou de ouvir. Mas agradecer a todos vocês. Eu vou pedir desculpa, porque eu vou voltar para o hospital. Tá? Obrigado por todos os campanitos.